Música Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Bela menina que vem e passa Doce, doce, sozinha Doce, do corpo dourado, do sol de flanema O seu balançado é mais um poema É coisa mais linda que eu já pensava Ah, porque estou tão sozinha Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, que ela soubesse quando ela passa O corpo inteirinho se enche de graça E fica mais gris Por causa do amor Música 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 Mas olha só, parabéns, parabéns Música Música